Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e essa aqui é uma notícia rápida, finalmente foi confirmado os jogos para PS Plus de julho de 2020. Vamos lá, eu já trouxe um vídeo aqui falando dos rumores, mas esses rumores tá demais, cara, eu gosto dos rumores, acho que todo mundo gosta mais dos rumores do que dos próprios jogos. Mas é o seguinte, os jogos são esses aqui, Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 e Erika. Erika eu não conheço, Rise of the Tomb Raider eu conheço, e NBA 2K20 eu conheço também, mas esse Erika eu não conheço. A Sony revelou que ela tá dando 3 jogos porque está comemorando o décimo aniversário da PS Plus, e os jogos estarão disponíveis a partir do dia 7 de julho. Então você vai baixar? Você gostou desses jogos? Olha, o Tomb Raider e o NBA eu achei interessante, Erika eu não sei, eu não conheço, vou dar uma olhada aqui na gameplay dele pra ver se é interessante, mas com certeza eu vou baixar. E você, vai baixar? Você gostou? O que você achou desses jogos? É, mais ou menos, né, eu achei mais ou menos, mais ou menos. Mas deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, assina o sininho, assina o sininho, ativa o sininho, e me segue no Twitter, Facebook, Instagram e nas redes sociais, falou? Agradeço a sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui. Agradeço a sua audiência, ativa o sininho, 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 ativa o sininho.